Mundo Cooperativo. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. A solução ideal para seu negócio. E Sistema OCB Espírito Santo. Conectando histórias. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Mundo Cooperativo. 2024 está aí e este será um ano desafiador para o agronegócio brasileiro. Efeitos do El Ninho. Precisamos desenvolver tecnologias que tenham maior capacidade de resiliência frente a variabilidade climática extrema. Hoje é dia de conhecer um pouco mais sobre a história e também as novidades da Uniodonto. Você acredita que com esse trabalho da cooperativa a gente consegue democratizar e também dar mais acesso à população, aos serviços de saúde? Você vai conhecer uma horta comunitária criada numa associação de catadores. Esta é a primeira horta urbana dentro de uma associação de catadores da Grande Vitória. Um projeto onde todos saem ganhando. Os moradores que saem com as suas hortaliças fresquinhas. Os catadores que recebem mais materiais. Mas principalmente o meio ambiente. E tem muito mais, é claro, no seu Mundo Cooperativo. Fique com a gente. Já estamos no ar. Uma indústria a céu aberto. Assim é o agronegócio brasileiro. E por isso, as mudanças climáticas preocupam tanto o homem do campo. O mundo e os extremos. Ora, sol escaldante com recorde nas temperaturas. Ora, chuvas intensas. Efeito das mudanças climáticas que afetam diretamente o agronegócio brasileiro. O fenômeno El Ninho, por exemplo, o aquecimento atípico das águas do Oceano Pacífico, é prova disso. Os efeitos do Uninho de 2023 começaram a ser sentidos em junho. Começou com os volumes de chuvas acima da média na região sul, onde houve a formação de ciclones extratropicais. Esses ciclones trouxeram prejuízos para atividades agrícolas da região, principalmente para grãos, para horticultura e citricultura. Também afetou a produção pecuária da região e também trouxe prejuízos para as infraestruturas das propriedades. Além disso, nos deparamos com a seca na região norte. Então, o El Ninho influenciou na chegada de chuvas. As chuvas demoraram a mais chegar e isso ocasionou a maior seca nos últimos 40 anos para o Amazonas. O homem do campo já ligou o sinal de alerta. Nós estamos com uma previsão de menor produção, por exemplo, de feijão. Uma produção menor, com efeitos na produtividade menor da soja. Menos milho por causa da segunda safra que está atrasada. Sem dúvida alguma, nós teremos um prejuízo na produção brasileira 2023-2024, comparado a 2022-2023. Isso é muito preocupante. Um dos carros-chefes da nossa produção agropecuária, o café, vem sofrendo com as altas temperaturas nas principais regiões produtoras. Desde o início de novembro, a cafeicultura vem enfrentando praticamente total falta de chuva e temperaturas jamais verificadas para o período nas principais regiões. Alguma perda já pode ser verificada para essa safra, no caso do conilon, no que diz respeito ao desenvolvimento dos grãos, já que as lavouras vêm enfrentando calor intenso e a característica da planta, no caso do conilon, é que os galhos tendem a cair pelo peso da carga e, ao mesmo tempo, esses galhos vão enfrentar os grãos a ação direta do sol durante um período muito prolongado durante todo o dia. No caso do Arábica, também as temperaturas verificadas no sul de Minas, no Cerrado e na Amogiana estão para o mês de novembro acima daquilo que vínhamos verificando nos últimos anos. Com a avicultura não é diferente. O frango, por exemplo, ele precisa de uma temperatura mais amena e essa nova realidade de hoje em dia ela vem sendo essas temperaturas cada vez mais altas e esse calor intenso tem trazido muitos prejuízos tanto financeiros, decorrente da alta mortalidade, conversão alimentar mais elevada, quanto principalmente em relação ao bem-estar animal. Até a produção de peixe é afetada com os efeitos do El Ninho. Essa chuva irregular, principalmente na região sudeste, na região centro-aeste, leva, vamos dizer, a plantar agora a soja num período fora de época ou muitos já estão replantando porque não choveu adequadamente. E vai impactar também na questão do plantio da safrinha de milho. Na realidade, não é mais safrinha, a segunda safra que é maior do que a primeira safra. E isso impacta, sim, na produção de peixe. Haja vista que uma menor produção de grãos no Brasil impacta diretamente no preço do insumo, no preço do produto para fabricar nossa ração, que é mais de 70% do nosso custo de produção de peixe. Então, é bastante preocupante porque nós poderemos ter, no ano de 2024, um custo de produção bem acima do esperado em função do aumento dos principais insumos, que são grãos. A falta de chuva no centro-norte do Brasil também preocupa os pecuaristas, afinal, a região concentra grande parte do rebanho brasileiro e pode faltar alimento para o gado. Quando a gente tem uma pluviosidade menor, pensando num sistema aqui do Brasil, que é praticamente todo feito através de forragem, a gente vai ter uma produção de forragem menor, visto que essa pluviosidade menor causa isso. Assim, nós vamos ter que buscar alternativas, buscar soluções e estratégias durante esse período para poder sanar essas deficiências de água. Os desafios realmente são grandes e uma saída apontada por especialistas para amenizar todos esses efeitos das mudanças climáticas é apostar cada vez mais em manejo sustentável, ciência e tecnologia. Precisamos desenvolver tecnologias que tenham maior capacidade de resiliência frente à variabilidade climática extrema. Então, inovação tecnológica, pesquisa de ponta, desenvolvimento de tecnologia, práticas de manejo de cultivo, cultivares mais tolerantes, tanto ao calor quanto aos estresses hídricos, são fundamentais. Essa é a base, isso é o que a pesquisa agrícola tem procurado fazer. Com a instabilidade climática, com a situação de incerteza sobre a previsibilidade das melhores condições de clima para a produção, os agricultores em geral, a agronomia mais técnica, adota e percebe cada vez mais consistente o uso da tecnologia dos extratos de alga para conferir à planta essa capacidade e o aumento de performance, aumento de produtividade ou de redução de perdas. A planta tratada com o extrato de alga aumenta a capacidade de manter a sua célula hidratada, aumenta a sua osmoregulação e com essa célula mais hidratada, ela resiste melhor à seca, à alta temperatura, a estresses em geral. E com essa célula, essa planta mais resistente, ela diminui as perdas. Até porque os efeitos do El Ninho tendem a piorar daqui para frente. O El Ninho ainda não atingiu força total, o que deverá ocorrer entre os meses de dezembro e janeiro, com o patamar de Super El Ninho, que é uma convenção de meteorologistas de mundo inteiro, quando o aquecimento supera os 2 graus, 2,5 graus nessa região do Oceano Pacífico Equatorial. E outra variável importante, diferente nesse ano de 2023, é que não só o Oceano Pacífico está mais quente, mas todos os oceanos do planeta, a gente olhando aqui, predomina esses tons de cor, mais no vermelho e no amarelo, que indica que a temperatura dos oceanos está acima da média em todo o globo terrestre, o que acaba deflagrando extremos pelo mundo inteiro, com chuva extrema, secas severas e ondas de calor persistente. Nós somos uma indústria a céu aberto, a nossa produção é com a natureza. O produtor vai plantar a safra de verão, ele vai plantar a segunda safra, talvez a gente não consiga repetir os volumes do ano passado, mas nós vamos plantar, vamos produzir a melhor safra que a gente puder. Precisamos não só produzir para a população brasileira, mas nós temos um compromisso com o mundo, então nós temos uma responsabilidade muito grande com o planeta, e nós vamos cumprir essa responsabilidade, apesar dos desafios que estão postos. E ainda falando sobre as mudanças climáticas, as chuvas abaixo da média e temperaturas extremas trouxeram impactos nas lavouras de café lá no sul de Minas. O ano de 2023 foi marcado pelas altas temperaturas. O fenômeno El Ninho começou a atuar no Brasil em junho e trouxe ondas de calor e menor precipitação no campo. E as lavouras de café sentiram o efeito do clima. No sul de Minas, importante região produtora do grão, o último mês do ano foi marcado por temperaturas acima da média e chuvas abaixo do esperado, segundo o último boletim da Fundação Procafé. Em relação a dezembro, o que ocorreu? Novamente nós tivemos temperaturas acima da média aqui na região do sul de Minas. O normal dessas quatro regiões, que é Varginha, Muzambinho, Carmo de Minas e Boa Esperança, era uma temperatura média de 21,9 e nós tivemos 23,2. Se a gente pegar desde setembro, a gente já vem com temperaturas acima da média. Setembro, por exemplo, foi 3 graus aqui para Varginha. E de setembro até dezembro, deu uma média de 2 graus acima da média para Varginha, que é uma média aqui da região do sul de Minas. Com relação a chuvas, novamente a gente teve precipitação abaixo. O normal para essas quatro regiões era chover em torno de 260 milímetros. Choveu aproximadamente 150 milímetros. Então choveu 110 milímetros a menos que a média histórica dessa região. De acordo com o engenheiro agrônomo da instituição, entre as cidades observadas, Boa Esperança, que fica às margens do Lago de Furnas, está com déficit hídrico. Com relação ao armazenamento de água no solo, o que a gente observa? Varginha, Carmo de Minas e Muzambinho estão com armazenamento médio, variando entre 50 até 70 milímetros. E Boa Esperança, como a gente teve uma precipitação bastante baixa em novembro, aliado a essa precipitação menor em dezembro, ela fechou o ano com déficit hídrico acumulado de quase 200 milímetros. Então essa região, a região que sentiu mais a região à margem de Furnas, devido a essa alta temperatura e um pouco menos de precipitação, ela ainda fechou um ano com déficit e o normal é a gente ter um armazenamento para esse período. Segundo meteorologistas, o El Ninho deve continuar com intensidade forte nos próximos três meses e permanecer durante o primeiro semestre de 2024. E o calorão já pode impactar a safra 2025 de café. O que a gente tem observado com essas altas temperaturas, temperaturas máximas, batendo 30, 35, algumas regiões 36 graus, isso acaba impactando a planta. A planta fica muito estressada, tivemos muito problema de escaldadura, isso acaba impactando no crescimento da planta que vai projetar a safra futura. E ao mesmo tempo, essas dificuldades que a gente teve de altas temperaturas, com baixa precipitação, isso também acabou impactando um pouco nessa fase inicial do pós-florada. Agora para frente, a partir de janeiro, fevereiro e março, a gente vai precisar de chuvas normais para o período, para a gente ter uma boa granação, uma boa formação desses frutos, dessas sementes, aonde a gente vai ter, se caso isso ocorra, a gente vai ter um bom rendimento, uma classificação de peneira mais alta, que é o que a gente espera aí, o produtor ter uma produtividade maior para esse ano. Este é o momento crucial para a safra de café. De janeiro até março, é a fase de enchimento e granação dos frutos. Só que para todo este café que está aqui chegar à fase final, o produtor precisa e depende muito de uma coisa que vem do céu, é a chuva. A expectativa é essa, a gente já passou esses períodos aí com altas temperaturas e precipitação abaixo da média, que já é o para trás, agora para frente o que a gente espera é que essa chuva regularize, que a temperatura fique mais dentro da média normal, para a gente ter essa boa granação desses frutos. O cafeicultor deve estar bem atento às laboras nos próximos meses. Com as altas temperaturas e o retorno das chuvas, as condições climáticas ficam ideais para o desenvolvimento de doenças, como a ferrugem. Com relação às doenças, mesmo nos boletins, a gente ainda não está acusando algum índice de ferrugem, que é a principal doença agora para esse período. Mas o que a gente recomenda é que o produtor fique atento, faça o monitoramento na sua lavoura e, caso constatado, efetue a aplicação foliar com fungicida específico para controle dessa doença. Com relação às pragas também, a gente está bastante zerado nos boletins, nesses talhões que a gente já mostra, mas é um período crítico também para a broca, então o produtor deve fazer o monitoramento e, caso constatado, efetuar o controle com inseticida. Paradinha rápida aqui no programa, vamos para o intervalo e já já voltamos com o mundo cooperativo. Na volta, é claro que tem um bate-papo com a turma da Uniodonto. Olha só! O cooperado é o dentista, mas se eu, pessoa física, quero ter acesso aos serviços de um cooperado da Uniodonto, o que eu faço? Do Sul Capixaba para todo o Espírito Santo e, por que não, para os estados vizinhos. Este é o plano de expansão da Uniodonto e para falar um pouquinho sobre essa meta que é ousada, digamos, está aqui conosco o Adriano Bastos Barbosa, ele que é presidente da Uniodonto. Seja muito bem-vindo ao Mundo Cooperativo, presidente. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder vir aqui e compartilhar com vocês alguma coisa daquilo que nós temos feito e valorizando sempre o cooperativismo. Presidente, ousadia, a gente pode dizer, né? A cooperativa começou no Sul, já está vindo para a grande vitória, a ideia é chegar a todo o Espírito Santo e, logo mais, partir para outros estados do Brasil. Como está sendo esse planejamento para alcançar esse objetivo? A ideia é que nós estávamos no Sul do Estado, na macro-região Sul, que é a divisão geopolítica que o governo do Estado fez, e nós estávamos meio que presos, querendo crescer, querendo progredir e meio limitados pela área de ação. Durante os dois anos atrás, fizemos um planejamento estratégico muito bem feito, muito bem focado naquilo que a gente pretendia e hoje nós já somos um neodonto não Sul Capixaba, mas um neodonto Espírito Santo, no Estado todo do Espírito Santo, todas as regiões. Logicamente que esse crescimento é progressivo à medida que a gente vai expandindo a nossa área de atuação, a nossa rede de profissionais. E, ano passado, nós adquirimos a uniodonto de Itaperuna, que é a região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, que hoje já faz parte da uniodonto Espírito Santo. Presidente, quais são os números da uniodonto aqui no nosso Estado? A uniodonto hoje é uma média operadora, ela está chegando a 35 mil vidas, 35 mil beneficiários, mais de 3 mil pessoas jurídicas, parceiros da uniodonto, e uma rede hoje de mais ou menos 250 profissionais atendendo a esses beneficiários. Presidente, muitas vezes quem está nos vendo pode ficar na dúvida. Quem pode ser um beneficiário da uniodonto? O cooperado é o dentista, mas se eu, pessoa física, quero ter acesso aos serviços de um cooperado da uniodonto, como que eu faço? Muito simples, é só entrar em contato com a uniodonto, as informações estão no nosso site, são várias modalidades de plano, e ver a melhor opção que vai se adequar à sua necessidade. entrou em contato com a uniodonto ou no site, é só fazer o processo natural de uma contratação de um plano de saúde, estar apto a ser atendido pela nossa rede de cooperados. Presidente, quando vocês começaram, pequenos, no sul do Estado, imaginava um dia que a uniodonto fosse chegar ao status e ao patamar que nós temos hoje? Veja bem, Faustino, a gente sempre tem essa expectativa, a gente começa pequeno e vai evoluindo, vai crescendo, e até que chega o momento que essa expansão vira um sonho possível. Então, como eu disse, dentro de um planejamento estratégico muito bem feito, nós conseguimos realizar esse sonho de hoje estar atendendo praticamente todos os municípios do Espírito Santo. A gente não pode esquecer que o cooperativismo é um modelo de negócio, e a gente também pode associá-lo a um empreendedorismo. Empreender nesse ramo odontológico é algo fácil, presidente? É um desafio constante, A cooperativa, nos seus princípios, ela é uma associação comunitária entre os seus sócios, entre os cooperados, mas ela é um negócio, e como negócio, ela tem que expandir, tem que crescer, e tem que evoluir. Então, é sempre uma expectativa muito boa que a gente tem nessa evolução de poder alcançar todas essas metas que a gente está conseguindo nos últimos anos. Se a gente pensar no ano que terminou, 2023, Qual que é a avaliação que a gente faz desse ano que terminou? E quais são as perspectivas que a gente faz para 2024? A Uniodoto tem tido um crescimento nos últimos cinco anos na média de 10% a 12% anual no número de beneficiários e todas as suas características. A nossa expectativa para esse ano que se inicia, principalmente nessa expansão na região da Grande Vitória, é nós alcançarmos aí também essa média de 10% a 12% até 15% de crescimento no número de nossos beneficiários e também no número de cooperados, o dentista que atende. Porque a grande preocupação nossa não é só o crescimento quantitativo, mas o grande foco que a Uniodoto tem é na qualidade do serviço que nós prestamos. Então, quando nós vamos ao mercado e os dentistas se cooperam, eles estão vindo para manter essa qualidade, essa credibilidade que a Uniodoto alcançou no sul do estado e está trazendo para essa expansão. Falando em responsabilidade social, todas as cooperativas têm isso na sua essência. E com a Uniodoto não é diferente, né? Não, a Uniodoto participa de algumas ações sociais perenes. Nós preferimos agir de maneira constante e não ir lá em determinados momentos ou em determinadas ocasiões, levar uma ajuda e depois se afastar. As nossas ajudas, elas são perenes. Então, eu posso citar aqui uma ajuda que é feita na Caritas, em Cachoeiro, que atende pessoas em situação de rua, moradores de rua, e também a Menina dos Nossos Olhos, que é um trabalho feito em Cachoeiro, que se chama Casa Verde, onde a Uniodonto presta uma assistência hoje a 164 crianças em todas as suas necessidades odontológicas. Você acredita que, com esse trabalho da cooperativa, a gente consegue democratizar e também dar mais acesso à população, aos serviços de saúde? Porque, na verdade, há uma certa carência no país quando a gente fala em saúde bucal, né? É, através do movimento cooperativo, é bom frisar isso, nós temos condição de atender uma parcela muito grande da população que não teria acesso a essa odontologia de qualidade se não fosse via planos de saúde. O que a gente enfatiza é que no cooperativismo há uma preocupação maior com isso do que as empresas mercantilistas, que visam somente lucro. O movimento cooperativista, não. Ele visa um negócio, mas um negócio que possa devolver para a sociedade qualidade e atenção à saúde. E quando eu falo de acesso, eu falo de renda. É claro, muitas vezes as pessoas não têm condições de ter acesso a esse serviço, mas eu vou pegar no outro ponto que é a questão da educação. O brasileiro, muitas vezes, não é educado quanto à saúde bucal. E isso faz toda a diferença, né, presidente? Se você pegar, por exemplo, a minha geração, a gente não tinha aula disso na escola. A geração mais nova, que é a geração da minha filha, o dentista vai na escola. Então, assim, é isso também. A gente não foi educado a ter uma educação para a saúde local no país, né? É, também é uma preocupação da Uniodonto. Os nossos clientes têm essa orientação. Eles têm um momento em que é orientado quanto aos cuidados com a sua higiene bucal, cuidados com aquilo que se come, cuidados com as crianças, porque a gente consiga levar essas pessoas, principalmente os mais novos, a uma idade avançada com uma boa saúde bucal. E não aquele conceito antigo de que fiquei velho, não tenho dente, vou ter que usar dentadura. Então, também há uma preocupação quanto à orientação para que as pessoas cresçam em idade, mas com uma saúde bucal muito boa. Há uma propaganda mais antiga do Conselho Regional de Odontologia que dizia, inclusive, que a saúde começa pela boca. Essa é a nossa preocupação. Presidente, desculpe-me a pergunta, quantos anos? Eu tenho 63. Quantos anos de cooperativismo? 27. Eu sou fundador da Uniodonto Espírito Santo agora. E aí eu vou perguntar para você, como é que o senhor conheceu o cooperativismo? Através da Unimed. A Unimed Sul Capixaba, que fomentou, incentivou a criação da Uniodonto, que já existia no Brasil, mas não no Espírito Santo. Então, através da Unimed, que estava se organizando em cooperativismo, também fomentaram, incentivaram, deram todo o apoio para que um grupo de dentistas fundasse a Uniodonto no início sou capixaba, que cresceu, começou pequenininha, mas hoje está aí, já com uma média operadora e com muitos projetos para o futuro. E aí, agora vai a pergunta para o Adriano, pessoa física e não presidente da Uniodonto, que o cooperativismo ensinou para o Adriano. O cooperativismo me ensinou que é possível você ter qualidade profissional, distribuição de renda de maneira equitativa, defesa dos movimentos que têm surgido no Brasil, que têm, de certa forma, aviltado a profissão do dentista. É uma forma da gente se proteger e também de entender que é possível um mundo melhor, mais justo, mais econômico, com o movimento cooperativista. E para onde sai o movimento cooperativista no Brasil e também no mundo, presidente? As cooperativas, de modo geral, no mundo, são bem estruturadas. Se a gente for analisar dados estatísticos fora do Brasil, você vai encontrar países em que mais de 90% da população ativa, mão de obra ativa, está vinculada a alguma cooperativa. No Brasil, o movimento continua crescendo. Aqui no Espírito Santo é um movimento importante gerador de renda, gerador de recursos, gerador de educação. E no Brasil, há um grande desafio para que isso continue crescendo e evoluindo. Porque nós acreditamos nos princípios do cooperativismo, como eu disse, como uma forma justa de você distribuir riqueza, distribuir renda em educar a população. E o senhor acredita que o futuro é esse? Acredito, sim. No nosso caso específico da odontologia, diante de tudo que tem acontecido na nossa área, o cooperativismo é a melhor forma de nos protegermos no mercado de trabalho. Adriano Bastos Barbosa, presidente da Uniodonto, trazendo aí um panorama da cooperativa no fim do ano de 2023 e também as perspectivas para esse ano de 2024. Falamos de expansão, saindo do Sul Capixaba, chegando aqui na Grande Vitória, a outras partes do Espírito Santo, já pegando também um pedaço ali do Rio de Janeiro para Capixabá, capixabando um pouquinho do Noroeste do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer muito a sua vinda, fortalecendo a nossa parceria aqui com o Mundo Cooperativo. Muitas histórias boas vão vir por aí e vocês vão ficar sabendo tudo em primeira mão. Não vou dar spoiler. Combinado? Combinado. Combinado. Eu agradeço... Spoiler, eu chamo você para vir aqui. Eu agradeço mais uma vez, e estamos sempre à disposição para trocar ideias e o movimento cooperativista é empolgante para nós. A gente é que agradece. Para dar essa entrevista hoje, o Adriano pegou a estrada, mas chegou aqui, veio, contou um pouquinho da história e eu sou muito grato por tudo. Eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto. Ó, nós vamos para um rápido intervalo e o Mundo Cooperativo volta já já. Você vai conhecer agora uma horta comunitária criada numa associação de catadores, a Luciane Scarpatti. Mostra para a gente. Aqui na Associação de Catadores do bairro Nova Rosa da Penha em Cariacica é assim. Quem doa material reciclável sai com hortaliças fresquinhas e sem agrotóxico. Ah, e retiradas na hora da horta. E foi o que a Sara fez. Ela juntou garrafas pets e já correu para cá. A escolha do dia foi couve-flor que ela mesma ajudou a pegar. Além de pepino, salsa, pimentão e alho poró. Para você, foi uma boa ideia essa questão aí de trocar os recicláveis por hortaliças? Sim, foi. Porque lá em casa é muito pet, muita coisa. Pego, vem, troco verdura. Já é um alimento, né? Já a gente não gasta para comer. Aí vem cá e troca. Gostei muito da ideia. Nada é lixo, não. Eu aproveito tudo. Todos os materiais eu trago para cá. Todos. Vou na rua, pego na rua também, trago para cá. Ajuda bastante? Ajuda bastante. Até porque no supermercado está caro. Está caro no supermercado. Aqui já está perto de casa, vem cá, troca só, almoço. A ideia surgiu anos atrás, depois de um incêndio que atingiu o galpão. No entanto, só foi colocado em prática no final do ano passado. Essa ideia surgiu porque a gente não tinha material aqui, né? Dentro da associação. Aí a gente não tinha material. Aí onde que surgiu? Eu falei, gente, vamos mexer, vamos botar a horta, vamos fazer uma horta, para a gente reaproveitar a horta trocando material. Então surgiu assim essa ideia com os catadores. E graças a Deus está dando certo, tá? O povo está querendo, está vindo, trocar, né? Está dando certo. Eles gostaram da ideia também de ter uma horta dentro de uma reciclagem. Eles achavam que não era possível. E é possível sim, né? Não só na nossa, mas em outras associações que foram abertas. Adquirir essa ideia que é boa e muito importante para a comunidade, né? Para o meio ambiente também. E tem de tudo aqui. Alface, couve, alho poró, cebolinha, coentro, rúcula, pimentão. Até morango já está engatilhado para ser cultivado aqui. Olha, hoje a gente tem pimentão, eu tenho também giló, Pepino temos aqui. A gente tem alface, rúcula, agrião, pimenta, temos quatro tipos de pimenta, né? Malagueta, né? Tem pimenta biquinho, temos alho poró. Rapaz, tem muita coisa. Tem muita coisa. E eu vi que vocês acabaram de receber uma mudinha de morango também, né? Isso, gente. Daqui a pouco nós vamos começar também a passar os morangos para frente. Que bacana. Ah, também temos taioba, tá? Que é importante, né? Uma vitamina fora de série. Também, pim, a gente está com bastante coisa. Ivanilda espera que esta iniciativa se espalhe para outras associações. Toda associação se adquirir isso aí, gente, nós vamos bombar. E vai todo mundo sair ganhando e vai saber também, né? Que reciclagem não é só mexer com lixo, a gente mexe também com alimentos aqui. Como é bem recente, a troca vai de acordo com a necessidade de cada pessoa que leva os recicláveis. Agora a gente começou, né? Está recente ainda, né? As folhas estão começando a ficar maiores agora. Então a gente ainda não tem uma base total, mas a gente pede, né? Para eles virem, eles olham, se interessam. Não, você pode catar, eu te ajudo a catar. Aí a gente bota uma quantidade que dá para eles fazer o almoço, né? Que é bacana, tem que ter uma quantidade, dependendo da quantidade de pessoas em casa, umas três pessoas, dá para uma quantidade legal. Eu deixo eles catarem para ficar bem envolvido aqui na horta. Para a horta se tornar realidade, a associação recebeu apoio do Incapé. A gente faz parte de um projeto, eles entraram em contrato com o Incapé, ver se ele podia dar uma ajuda para a gente. E nisso ele deu ajuda, marcou dois dias de workshop, para saber, que a gente também não tinha noção nenhuma do que era, como fazer essa horta. Para medição, quantidade de terra, de adubo, aí a gente foi botando em prática. E no final deu certo, está dando certo. Aqui tem até reaproveitamento de água nas plantinhas. Essa água, ela caía direto para a caixinha de gordura. O que a gente pensou? Vamos botar um cano e vamos fazer, vamos usar essa água. Como é a água do descongelamento do bebedor, a gente, é água boa para a planta, a gente colocou para reaproveitamento. E não para por aí. É um novo sonho da gente também, por conta que aqui no bairro falta muita água. E se faltar água, a gente, nossa horta, a gente quer participar de um projeto agora para fazer o estocamento da água da chuva. A Associação de Catadores processa mais de 90 toneladas de recicláveis por mês. Além do contrato com a Prefeitura de Cariacica, também tem parcerias com empresas da região. A entidade conta com 24 catadores. Esta é a primeira horta urbana dentro de uma associação de catadores da Grande Vitória. Um projeto onde todos saem ganhando. Os moradores que saem com as suas hortaliças fresquinhas. Os catadores que recebem mais materiais. Mas, principalmente, o meio ambiente. A presidente da associação apelidou a iniciativa de Moeda Verde. Além disso, o projeto ajuda a conscientizar a população sobre a importância da reciclagem. Eu botei como assim, moeda verde. Eu botei assim, uma troca de moeda verde, que é legal. Eles ficam animados, tá, quando vêm pra cá. Ver como é que tá aqui, como é que foi antes, né, e ver agora, ter um lugar limpo só pra mexer com a horta, ficou muito bacana. Já estão vindo algumas pessoas, já estão sabendo, pela vizinhança aqui mesmo, já vai falando pra um, pra outro, já tá acontecendo a troca. Se embora para as notícias do agronegócio brasileiro, as exportações de carne de frango registraram recorde em 2023. De acordo com um relatório divulgado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações brasileiras de carne de frango, incluindo todos os produtos entre natura e processados, encerraram 2023 com 5 milhões 138 mil toneladas embarcadas. O número representa alta de 6,6% em relação ao total exportado em 2022. A receita obtida ao longo dos 12 meses do ano passado contabilizou 9,796,000,000 de dólares, crescimento de 0,4%. Apesar de um ano difícil, com dificuldades de custos, eventos climáticos, mas de muita resiliência, a agricultura brasileira chega ao final do ano com números bastante expressivos e positivos. Esse bom desempenho em 2023 foi influenciado pelo resultado alcançado em dezembro. No último mês do ano, foram enviadas para o exterior 467.200 toneladas, crescimento de 20,9% na comparação com o mesmo período de 2022. De acordo com a BPA, esse foi o segundo maior volume embarcado em um único mês na história do setor. A receita gerada pelas exportações de dezembro totalizaram 8,9 milhões de dólares, alta de 4,3%. Esses números foram positivos, mantiveram o Brasil como líder das exportações mundiais e foram puxados por vários mercados. Em dezembro do ano passado, o Japão assumiu a liderança como o principal destino das exportações de carne de frango do Brasil, com 55.900 toneladas importadas. Em segundo lugar, a China, com 50.300 toneladas. Seguida por Emirados Árabes Unidos, com 44.300 toneladas. Arábia Saudita, com 39.500 toneladas. E África do Sul, com 31.200 toneladas importadas. Foram números que revelaram a confiança do mundo no Brasil. Mais do que isso, nós fizemos crescimento em exportação, mas também crescemos em disponibilidade no mercado interno. O brasileiro de 45 quilos per capita ano passou para 46 quilos per capita ano de consumo no nosso mercado interno, que é o principal comprador do Brasil. Quase 70% daquilo que a gente produz fica para o brasileiro. E esse foi, então, o ano para se comemorar, porque veio com diversidades, dificuldades durante o começo do ano, custo de produção voltando a subir e, mesmo assim, no ano em que o Brasil teve o primeiro registro na sua história de influência aviária em território nacional em aves silvestres. Ele continuou livre de influência aviária e o mundo disse que confia no Brasil, confia no manejo, confia na dedicação que as empresas, que os produtores, que o Ministério da Agricultura, Secretarias da Agricultura Municipal e Estadual deram ao caso e importância, dizendo ao mundo que nós estamos preparados para ser complementares às suas produções locais e ajudar na segurança alimentar. O maior exportador de carne de frango do Brasil, o Paraná, embarcou 2,087,000 toneladas ao longo de 2023. Em seguida, estão Santa Catarina com 1,103,000 toneladas, Rio Grande do Sul com 739,000 toneladas, São Paulo com 292,600 toneladas e Goiás com 236,800 toneladas. Chegamos ao final do ano com números de mais de 5,000,000 toneladas exportadas. Com aumento da oferta do mercado interno, há de que se comemorar, porque isso prevê um ano mais positivo, um ano em que o Brasil continua livre de influência viária na sua produção comercial e que vai ajudar a complementar a produção industrial de vários países em 2024. E o recorde não foi somente na exportação de carne de frango, não. O envio de ovos ao exterior também cresceu no ano passado. Segundo dados da ABPA, as exportações brasileiras de ovos, incluindo todos os produtos entre natura e processados, encerraram 2023 com 25,400 toneladas embarcadas. Esse resultado representa uma expressiva alta de 168,1% na comparação com 2022. A receita obtida também surpreendeu. Foram contabilizados 63,2 milhões e dólares, crescimento de 182%. O ano de 2023 encerrou com boas notícias para o setor de postura comercial do Brasil. Dezembro de 2023 também registrou números positivos para o setor. Foram mais de 900 toneladas exportadas, crescimento de quase 120% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já a receita obtida com os embarques contabilizou 2,5 milhões de dólares, alta de mais de 90%. O Japão foi o grande comprador internacional dos ovos produzidos no Brasil, com um total de 10.300 toneladas em 2023. Na sequência estão Taiwan com 5.300 toneladas e Chile com 2.800 toneladas importadas. Aliás, Japão e Taiwan fizeram suas importações crescer, especialmente puxadas pelo episódio da influência viária que afetou seus plantéis. Taiwan no primeiro semestre do ano e o Japão agora, no final do ano, também tendo problemas com a influência viária. Lembrando que o Brasil, apesar de ter chegado a influência viária em nosso território, em aves silvestres, não chegou na produção. E a produção comercial de ovo, de postura, manteve-se longe desse vírus. Isso por isso que o Brasil foi chamado a exportar. A Associação Brasileira de Proteína Animal reforça que a maior parte do que é produzido no Brasil é destinado ao mercado nacional. 39% do que produzimos fica na mesa dos brasileiros, mas se 1%, que cresceu 168% em volume, 182% em receita, trazendo mais de 60 milhões de dólares para o setor, ajudaram a equilibrar o setor na produção, no custo de produção e manter o ovo acessível para os nossos brasileiros. esperamos que agora no ano de 2024, que já inicia com boas perspectivas, a manutenção dessa cultura exportadora do setor de ovo e de postura, que vai fazer com que a gente consiga crescer mais ainda e ser naturalmente complementar na produção de vários países no mundo. Minas Gerais concluiu mais uma etapa do projeto de pesquisa sobre o uso de energia solar na agricultura. O projeto vai reunir em um mesmo espaço a produção de alimentos ou de gado junto com energia solar. É o chamado sistema agrovoltaico. Assim, o produtor não precisa se decidir entre produzir energia solar fotovoltaica ou continuar com a sua produção agropecuária em uma mesma área. O sistema vai permitir que ele faça isso simultaneamente. O sistema já é realidade em alguns países da Europa, como a França. No Brasil, os campos experimentais estão localizados nos municípios de Jaiba e Prudente de Moraes. O projeto está no seu quinto mês de desenvolvimento e será testado em duas regiões de Minas Gerais. No norte de Minas, com culturas como o melão, o feijão, o morango e a alface e na região centro-oeste de Minas com a parte de pecuária serão testadas pastagens e o comportamento animal com bezerras leiteiras. O projeto é realizado pela EPAMIG em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais e com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, localizado em Campinas, São Paulo. Este projeto, ele tem o financiamento do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEEL e também da FAPEMIG, além de contar com a consultoria do Instituto Franhofer. No atual momento estamos definindo quais são os melhores posicionamentos das estruturas, como a altura, posicionamento em relação ao terreno, a inclinação das placas, para que o sistema forneça a quantidade necessária de sol, de luminosidade, para que as culturas não tenham perda na produtividade. O próximo passo é a conclusão da compra das placas solares, além de adubos, sementes e demais materiais, para que os sistemas comecem a produzir ainda no primeiro semestre desse ano. A expectativa é que as instalações sirvam de base para projetos similares em outras partes do país. Pois Minas Gerais é um estado muito grande e as características de características da afroclimática são muito semelhantes a outras regiões do Brasil. Nesse sentido, o que foi feito no Norte de Minas, os resultados do Norte de Minas, por exemplo, que é uma região semiárida, poderão ser utilizados como base para ampliação do sistema para a região semiárida brasileira. Assim como os resultados obtidos no Centro-Oeste poderiam ser utilizados como base para a extrapolação dos resultados para regiões no Centro-Oeste do Brasil. Com o projeto em execução, a Epamig vai comparar os índices de produção vegetal e animal dos sistemas agrovoltaico com os de cultivos tradicionais. Em relação às culturas, iremos definir a adaptabilidade das culturas dentro do sistema, utilizaremos, verificaremos a produtividade, se vai aumentar ou se vai diminuir. No Norte de Minas, também iremos avaliar a questão da captação de água de chuva. por se tratar de uma região semiárida, a água é um bem escasso, então nós precisamos fazer a melhor utilização deste bem. Assim, iremos avaliar também a eficiência do uso da água dentro do sistema e também a captação e a reutilização da água no sistema, tanto para irrigação quanto para limpeza dos módulos solares. Agora a gente mostra para você um produtor rural que trocou a produção de leite e mandioca pela criação de galinha caipira. O seu Francisco sempre teve um pezinho na roça. O trabalho no campo começou com a produção de leite e o cultivo de mandioca, mas um ano e meio ele decidiu apostar na criação de galinhas caipiras. O seu filho era assim, tradicional, solto no quintal, de qualquer maneira, e o ano passado a gente pensou em fazer uma coisa mais organizada. E aí buscamos informação com a hematéia, com o Ciro, na pessoa do Ciro, e ele nos informou e nos direcionou para um produto diferente, você criar uma criação diferenciada, ou seja, com qualidade, com sanitária, bem organizada, com manejo bem organizado para poder ter uma ave sem estresse, uma ave sadia, uma ave livre de doença, com vacinação, com assistência técnica e assim por diante para ter um produto melhor no mercado. É um lixo de mercado que a gente via que pode ser bom se criar da maneira organizada. Hoje já são mais de 2 mil aves na granja. A propriedade fica a 40 quilômetros de Rio Verde no sudoeste do estado. Os animais são criados assim, soltos, diferente das granjas tradicionais. eles podem ciscar o dia todo. Ah, e eles também têm ração e água à vontade. Não é muito difícil separar, porque o frango convencional tem uma característica diferente. O simbo caipira também tem a sua diferença, então é muito fácil diferenciar o sistema da criação, a carne, o tempo dele estar assim para ser batido. Esse aqui é um tempo de caipira mesmo de verdade. É uma carne diferenciada, é uma carne mais saborosa, é uma carne firme, é uma carne, ou seja, pelo tratamento você pode perceber que está tudo mansinho, é um frango sem estresse, é um frango criado com qualidade, com tranquilidade, não falta alimentação para ele, não falta água, não falta pasto, ou seja, é um manejo feito diferente. Os lotes são divididos por idades. As aves são acompanhadas por um médico veterinário que faz todo o controle sanitário para evitar perdas e doenças. E o que mais chama atenção é que os animais são bem mansinhos. Olha só esse franguinho aqui na minha mão, todo calmo. As aves são tão tranquilas que vivem no colo do seu Francisco. Algumas têm até nome. Esse aqui é o mascote, é o Tuti. Esse caboclo que eu não sei mais o que eu vou fazer para comercializar ele, porque é amarelinho, o pessoal vai ficar grandão, mas ele avançou de certa maneira que eu deixei ele aqui para ficar para a relíquia aqui. Vou ser o único jeito, porque os bichos amassam tanto com a gente que a gente trata bem tratado, então tudo nosso aí, você está vendo. Fica até com dó de vender. É isso aí mesmo, como é que eu vou fazer, não sei não, mas vai ter que vender, né? A criação de galinhas caipiras vem se tornando rentável principalmente para agricultores familiares. A carne do frango caipira é mais rosada e saborosa. A produção aqui do Seu Francisco é de frango de corte e é vendida para toda a região. O Seu Francisco tem a ajuda do filho Tiago para tocar a granja. Meu pai já tinha esse projeto no coração, né, de fazer isso aqui. A gente tem, eu tenho outra área que eu trabalho, na área de engenharia civil. e isso aqui surgiu como uma segunda fonte de renda, né? Que ele já fica aqui na fazenda, a gente tem a área que a gente sempre aproveitou todo o terreno para produzir. Então, decidimos fazer isso aqui para ter uma fonte de renda, uma segunda, né? Para mim e para ele também. A gente faz a parte financeira, né, junto com o meu pai e de mídia, divulgação, né? Acho que é importante a gente fazer isso também. A comercialização também, né? A gente está entrando no mercado, se nosso primeiro momento foca agora é no processo produtivo, né? Que a gente possa ter uma rentabilidade desde o processo produtivo no qual a gente tem acompanhamento técnico da EMATER, desde a concepção do projeto aqui até os dias de hoje. Então, é primordial para nós isso. E a comercialização está fluindo muito bem. A gente tem tido uma aceitação muito boa no mercado do produto porque realmente é muita qualidade, né? E para tirar o projeto do papel, a família teve a ajuda da EMATER. O Ciro Técnico Agropecuário foi quem auxiliou a família desde o início. Nós temos aqui, né? A criação de aves que foi uma ideia, uma reunião, digamos que informal com o senhor Francisco na EMATER. E a ideia era ter uma atividade que fosse rentável ao mesmo tempo que não tomasse tanto o tempo da família, que não fosse tão trabalhoso, né? Então, pensamos na avicultura como alternativa, só que a avicultura de corte, né? E para isso tinha que ter um diferencial. Nós tínhamos que ter um frango diferente, um sistema de criação diferente e chegamos a essa conclusão aqui que é o que todo mundo está vendo aí, né? Do sistema de produção, do frango caipira, com algumas características, né? Que a gente pautou isso em várias reuniões. Que era um frango que o consumidor chegasse que tivesse uma canela amarela, que o cliente chegasse e verificasse que o frango era criado no sistema solto, né? Mais um solto controlado. A Emater acompanha mais de 2 mil produtores familiares da região. E o que chama a atenção é que os filhos desses agricultores estão despertando interesse pela atividade dos pais. É a chamada sucessão familiar. O que a gente encontra na maioria das famílias quando nós usamos o termo agricultura familiar é que com o tempo vai se passando, há gerações, a tendência é mudar para a cidade, né? Acaba se distanciando da própria família que está no campo. Essa atividade, quando a gente usa o termo agricultura para o pequeno produtor ou para o médio e assim por diante, é justamente tentar voltar o contato com o campo, com os animais, com o próprio público da cidade, né? Levando em consideração o respeito ali que o produtor tem, o sistema que o produtor acaba adotando, os conhecimentos dele, agregando mais com os filhos, com a família e cada um tem um sistema de trabalhar, né? Às vezes aqui, igual o senhor Francisco, trabalhou muito tempo com outras atividades até chegar em agricultura, passou por limão, mandioca, banana e assim por diante. Então, quando nós usamos o termo sucessão familiar, nós estamos falando até pelo ponto de sucesso, né? E pelo ponto também de agregação de valor, né? De pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Aos poucos, eles vão crescendo, a granja se modernizando e os projetos ainda são muitos. A perspectiva é sempre aumentar, né? A gente quer ampliar aqui, a gente tem área para isso, já discutimos isso com o pessoal da Emater, com o Ciro, mas a gente quer, sim, de forma sustentável, né? Porque a gente, os recursos da implantação que a granja tem, então, são próprios, a gente não tem financiamento para isso, então, demanda um valor alto. a gente quer crescer de forma agora conforme a absorção do mercado, né? O mercado demandou, a gente tem área para aumentar e a gente tem uma expectativa boa por esse primeiro momento agora de contato com o cliente, com o nosso produto, está sendo muito bem aceito, né? Chegamos ao fim do mundo cooperativo. Eu espero que você tenha gostado. Para rever o nosso programa, é muito fácil, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Quer saber um pouquinho dos bastidores, das nossas gravações? Quem vai pintar por aqui nos próximos programas? É só ficar ligado nas redes sociais, Instagram e TikTok, no arroba BP Faustino ou nos nossos canais oficiais, Record News, Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e até a próxima. Tchau! Mundo Cooperativo Oferecimento Cicobi Mais que uma escolha financeira A solução ideal para seu negócio E Sistema OCB Espírito Santo Conectando histórias A solução ideal para seu negócio É a sua moda e até a próxima. Mundo Cooperativo